Olha só o que diz a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 13, Êxodo 14, 13, assim diz a palavra de Deus para o meu e para o teu coração, palavra que edifica, palavra que fortalece, palavra que renova, palavra que nos livra, que guia os nossos passos, amém? Diz assim a palavra de Deus, Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, está aí quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Entenda só, aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito do dia em que o povo de Israel sai da terra do Egito e observe só uma coisa, quando o povo de Israel sai da terra do Egito, o inimigo, ele vai endurecer o seu coração e vai sair perseguindo o povo de Deus, para que o povo não se torne livre, para que o povo não vá embora, por quê? Porque ele queria manter cativo a Israel, mas entenda só uma coisa, naquele dia era dia de livramento, deixa eu falar algo, talvez tem gente que está aqui ouvindo a palavra que já está entendendo, olha aqui, talvez por sair da terra do Egito, a fúria do inimigo foi lançada sobre você, ele não gostou de te ver saindo daquele lugar, ele não gostou de ver a mudança de vida na tua história, ele não gostou de ver a mudança de vida na vida de alguém que você ama, é quando dos primeiros sinais, dos primeiros, nos primeiros movimentos, o inimigo já estava furioso, por quê? Porque ele estava vendo que está saindo da terra do Egito e o que acontece? O inimigo começa a perseguir, tem gente que está entendendo aqui a palavra de Deus, você está sendo perseguido, tem alguém na tua casa que está sendo perseguido pelo inimigo, por quê? Porque uma mudança de vida surgiu, porque olha aqui, foi tirado da terra do Egito ou está neste processo, saindo da terra do Egito, o inimigo está furioso, talvez tem gente que está dizendo assim, missionária, isso daí é pra mim, porque a partir do momento que eu decidi servir a Deus, a partir do momento que eu entrei num propósito com Deus, a partir do momento que eu passei a ser fiel a Deus, o inimigo começou a me perseguir nessa caminhada, o inimigo começou a perseguir o que é meu nessa trajetória, mas Deus, ele marcou este encontro contigo para te dizer uma coisa, não temas, não inquieta o teu coração aí neste lugar, porque o inimigo pode até se levantar para te perseguir por não aceitar que você saia do território dele, por não aceitar que você não é mais marionete dele, por não aceitar que agora você é uma pessoa livre, olha aqui, ele pode até te perseguir por isso, mas ele não pode te alcançar, não pode te tocar, não pode te destruir, porque você tem um Deus que dá livramento, quem já está entendendo a palavra, declara aí nos comentários, já estou entendendo a palavra, Jesus, já estou entendendo a palavra, Senhor, tem livramento de Deus chegando aí, essa perseguição do inferno, olha aqui, não vai te destruir, essa perseguição do inimigo não vai te matar, tem livramento de Deus chegando aí em nome do Senhor Jesus, e por que que o inimigo estava perseguindo o povo de Deus? Porque ele queria levar de volta cativo, Satanás quer ver você voltando para o lugar de onde você saiu, ele quer ver você tendo aquela vida que você tinha antes, ele quer ver você naquele lugar que você estava antes, por que que esta vida aí que você tem orado ao Senhor, e o Senhor tem começado um processo de libertação na vida dela, por que que ela é tão perseguida pelo inferno? Porque o inferno não quer abrir mão dela, e olha aqui, vai na retaguarda para tentar, para tentar levar de volta, lá para a terra do Egito, mas Deus está dizendo que ele não vai deixar, mas vai livrar a tua vida, e o que é teu da mão do inimigo, e sabe o que que eu acho lindo? A Bíblia vai dizer que Moisés abriu a boca e disse, está vendo esses egípcios aí que estão aí na retaguarda, está vendo esses egípcios aí que estão perseguindo vocês? Pois é, não se inquieteis por causa deles, porque o que você vê hoje, nunca mais você verá, você está entendendo? Olha aqui, o mal aniquilado, o mal completamente exterminado, a luta que você passou hoje, você não vai mais passar, porque vai ser uma luta vencida, e olha aqui, uma vitória em nome de Jesus, que vai perdurar na tua vida, é, papai está dizendo para você, não se inquieta com essa perseguição que se levantou no teu trabalho, não se inquieta com essa perseguição que se levantou no meio da tua família, não se inquieta com essa perseguição que se levantou na tua casa, você vai vencer, porque Deus vai dar livramento, o inimigo não vai botar a mão em você e naquilo que é teu, e você nunca mais, devanabla, sonené, canta, vai ver esse tipo de levante na tua vida, se você crê nesta palavra, declara, eu creio nesta palavra, Jesus, eu creio nesta palavra, meu Deus, tem livramento do Senhor chegando para a tua vida, tem livramento de Deus chegando para a tua casa, tem livramento de Deus chegando para a vida de quem você ama, a palavra do Senhor vai nos dizer que o inimigo estava perseguindo a Israel para levar de volta para a terra do Egito, o inimigo quer que você volte a ser quem um dia você foi, o inimigo quer que você viva de um jeito como você já viveu, o inimigo quer que você volte para a terra do Egito, mas ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque Deus vai entrar com providência neste lugar, você vai entender que a Bíblia vai nos falar que exatamente neste período Deus abriu o mar vermelho e o povo passou, o inimigo nunca conseguiu alcançar a Israel, papai está dizendo para você que ele vai colocar uma distância entre essa perseguição, entre essa afronta do inimigo, entre essa investida de Satanás e a tua vida, vai ter uma distância, ele nunca vai te alcançar, vai ter uma distância, ele nunca vai conseguir tocar, papai está dizendo, sou eu que vou livrar, porque para aquela terra, para aquele lugar, você não vai mais voltar, tem livramento indo para a tua história nesta hora, se você crê e recebe este livramento e entende que é para você, que é para a tua casa, que é para a tua vida, que é para a tua família, você entende que é Deus que está te livrando e esta perseguição, essa daí, essa que você está vivendo hoje, ela nunca mais vai voltar para a tua história, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém.